Olá pessoal tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como que eu fiz para salvar essa abelha tubuna do ataque da abelha limão. Então dá uma olhadinha no vídeo aí, usei uma técnica bem legal, bem funcional, eficiente e que graças a essa intervenção rápida eu consegui salvar essa abelha tubuna. Eu tenho várias abelhas aqui, eu tenho jatai, mirim, mandorim, guaraipo e mandaçaia. E elas preferiram a tubuna. E agora eu vou fazer uma intervenção a mais aqui. Aqui dentro a gente percebe que as abelhas daqui dessa colmeia, as tubunas estão inertes, elas estão praticamente mortas. E quem está se mexendo aqui é só a abelha limão. Olha aí, eu vou tentar salvar essa colmeia, não sei se vai dar certo. Vamos ver. Olha aí, limão está saqueando. Vamos ver se vai dar certo. Vou deixar aberto um pouquinho aqui, senão as tubunas vão acordar e eu não quero que elas acordem agora. Olha o que eu fiz. Eu parafusei essa tampinha de garrafa ali na frente e coloquei essa garrafa aqui agora. As limão que estão atacando não vão conseguir entrar mais, porque essa é a única entrada que tem. Não tem nenhuma fresta, mas se elas quiserem entrar, elas vão ter que entrar por aqui. Então o que eu fiz? Fechei. Fechei a entrada da tubuna. Agora só quem está lá dentro ativo que vai sair. Vai sair para onde? Para esse litro aqui. Vamos ver se eu consigo conter essas limão aqui. Vamos ver se eu consigo conter essas limão aqui. Peguei aqui da, da ponta aqui ó. Coloco aqui ó. Ó. Essa aqui é a tubuna, você não está cara, já tem forígio ali e tudo. Aí elas vão saindo aqui ó. Você vai coletando elas. As que estão fora estão sendo atacadas por tubunas que estão fora e até mirim. As mirim vizinhas estão vindo aqui defender a tubuna. Porque, vamos ver em ambos, entre as abelhas sem ferrão ninguém gosta da limão. Então a limão entrou no meliponário, todas vão contra a limão. Então depois do ataque de ontem, as tubunas estão assim ó. Estão ainda com a tampinha, deixei a tampinha com um furo bem pequeno que passe apenas uma abelha por vez. Porque se houvesse hoje um outro ataque da limão, elas teriam um pouco maior de dificuldade para entrar aqui né. Elas até entrariam, mas com maior dificuldade. E as tubunas estão bem. Se recuperaram facilmente. Aquele montão de folhídio que estava aqui dentro, as próprias tubunas espantaram. Olha aí ó. Colônia saudável de novo. Mas se não fosse a intervenção rápida que a gente tomou ali né. Essa comércia não existiria mais hoje. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022. E a tubuna já refez bem a entradinha delas aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui dentro de uma forma rápida né. Porque senão elas vão me atacar valendo. As bichinhas são bem defensivas. Olha isso aí ó. Show de bola hein. A colmeia é muito boa. Excelente. A costura dela está bem mais para baixo lá. A costura dela está aqui no sobrininho. Aqui tem... Isso aqui tem 15 centímetros de altura. 7 e 7. Então essa caixa aqui está com uns 30 centímetros de altura. Olha aí ó. Então é isso aí pessoal. Dessa forma a gente conseguiu resolver esse problema do ataque da abelha limão. A comércia de tubuna. Graças a uma intervenção rápida né. Rápida e efetiva. Se você já sabe de alguma outra técnica para salvar a abelha que você tem no teu meliponário. Do ataque da abelha limão. Escreva nos comentários. Vai ser muito útil. Tá bom? E outra coisa. No canal aqui tem uma playlist só sobre a abelha limão. Eu mostro como que eu salvei uma abelha mirim. Do ataque da abelha limão usando um aspirador de pó. Por exemplo. Abelhas mandaçaias também que foram atacadas pela abelha limão. Eu salvei com aspirador de pó também. Dá uma olhadinha lá. E tem vários outros vídeos lá sobre a abelha limão e outras abelhas também né. A abelha limão é um inimigo natural aí das abelhas nativas sem ferrão. Que a gente não gosta e a gente precisa tomar alguma intervenção né. Nesse sentido aí. Se a gente quiser preservar as abelhas do nosso meliponário. Tá bom? Mas qualquer comentário vai ser bem vindo. Escreva nos comentários aí o que você achou do vídeo. Se foi útil ou não. E quais são as técnicas que você tem usado e que você conhece. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Se não é inscrito no canal. Se inscreva por gentileza. Tá bom? Um abraço.